Tá vendo? Viadaginha Vai! Dá pra ver? Dessa! Opa! O que? Não saiu, saiu Não! O peixe que ele tem ali é 4 Ele tem 4, 3 e o O que? Eu vou ter de graça massa Não chegou Mas eu acho massa O negócio fica piscando, fica azul, fica verde Fica amarelo Não é? Controle Controle É, muito massa Bastante O controle, mãe, é muito bom pra você jogar Primeiro botão que eu... Parou Não, não Não! Não valeu o piiii O piiii O piiii O piiii Ó, ateu, você não pode ficar fora pra fora? Não? Vamos fora porque tá no meu celular, né? O celular Vai logo, vai Não, não, não Não, não, não Não, não Não, tô brincando Ah, não, não, não Volta aí Não, não, não Volta aí De novo Tem que levar Vai logo Ih, manda pra trás Tô brincando Ah, perri a mão Saiu Saiu, pai de novo Não, não tô brincando Não, não tô brincando Saiu 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 Tá brincando Não, não tô brincando Não, não tô brincando Vem pra cima, meu irmão Não tô brincando Não tô brincando Vai Eu não Ei, ei Vai, vai, tá jogando Daí, teu ovo Daí, teu ovo Opa 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 Você não pediu nada Nem eu pedindo Se fosse pra pedir Eu vou pedir um Um Playstation 4 Ou um Computador Se for Eu quero só pra vocês quatro Ai, ficou tão curtinho Vai Vai Playblade Playblade Vai, tu Não pediu nada Nem eu Opa Não 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 Quer ver replay? Aqui tem que ir um oficial Ah, mano Para um pouco com vocês De vem aí, tá? Pera, mãe Para, mas... Não restamos... Mas, meu Vai Não, teu, 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 vai derrubar A mãe tá com dois cabelos Então eu vou jogar aqui Não, é só quem ganhar A esposa vai fazer Não, não, não é só a mãe É isso, ó É verdade Você tá ajudando mais Você tá roando mais Eu tô muito mais É verdade, você que chutou Ó Isso, parabéns Pega uma coisa novinha, acabei de contar Foi lá longe, irmão Por que eu tô lá? Confusa, que que é mais coisa Se eu pudesse Eu sigo Eu ia falar mais Né, ô tia Tia Oi, João Ele, sabe aquele negócio Da esborrinha lá Da flechinha Da flechinha Ele tá com em cima do armário Sem querer Vai, João Como é que é? Vai, teu Tá, você também é Vai, João Vai, bora Bora, bora Eu ganhei Então eu vou escolher a brincadeira A mesma Não, você disse que não pode ser a mesma? Não Ah, não, não Você disse que não pode ser a mesma? Mas antes, não falta ele ter chance Então, tem que acabar essa quarta chance Eu tô na quarta chance Você tá na terceira Você tá pra quarta Agora Eu tô na quarta ainda Porque se for chutar Eu bati em você Se for lá Eu tô no trisquinho Se eu for lá Com o seu negócio Eu tô no trisquinho Vai, vai brincar? Vem logo, tia Vem logo, tia Vem logo Ih, vai perder E eu vou ganhar Vai, tia Vai, tia Vem logo, tia Você não gosta Ó, ó, tia Ó, ó Tá saindo na Até na ponta Aqui, ó Tá saindo ali Vai, vai, vai Vai, tia Vai, tia Aqui não acabou Então Então Não vai brincar de nada Não vai brincar de nada